Gente, tá vendo? Isso aqui é o que? É que tu puxou? Não, essa parte assim machucadinha foi que tu puxou? Aham. Ó, tá vendo, ó? Tá oco. Aí essa parte a gente tira, tá? Tá. Tá vendo como é que fica embaixo? Cheio de massinha, ó. Isso que te dói, né, filho? Só que dói. Dói a peça, porque isso fica incomodando muito. Mas como é que você faz assim de novo? Não, aí você tem que usar um antifúngico, porque esse aqui é fungos. Entende? Pra você ficar boa, entendeu? Que a unha fica igual a outra. Aí eu vou tirar, vou lixar bem, aí o antifungo vai penetrar melhor nos fungos. Aí tu fica assim puxando, né? E vai machucando. Então, isso aqui é uma coisa simples, entendeu? De um profissional da área igual a gente, assim, fazer. É o mínimo, né? Tem que fazer, retirar, retirar essa parte da unha funga. Não machuca, tá entendendo, ó? Não machuca e não dói, porque isso aqui a gente tira só a parte que tá cometida pelo fungo. Entendeu? Limpar bem, sabe? Uhum. Não é bom. Tu puxou com força aqui, né? Tava doendo exatamente. Fizesse um ácido, minha amiga, aqui ia sair tanta pele. Só que tu mora longe, né? Pra tu ficar aí nevindo. Ah, não, mas eu venho. Botando um ácido aqui, isso aqui sai tanta pele que tu não vai acreditar. Mas aí também, se eu limpar hoje bem limpinha, a gente não pode colocar o ácido, entendeu? Porque senão tu vai sentir dor. Aqui foi onde tu tentou tirar? Uhum. Será? Uhum. Aí tu viu que ia fazer um Mzão grandão. É, parei. Aí tu deixou quietinha. Fingiu demência. Isso aí. Vindo assim. Peraí, ela vai dar um jeito, tenho certeza. Não, ainda bem que você parou, porque senão tu machuca, né? Tá em cravo de vez, né? Uhum. Aí fica aquela... A bactéria junto com o fungo aí não é uma combinação legal, sabe? Porque elas não se dão bem. Não são muito amigas. Elas vão tentar... Quem vai te destruir primeiro? Depois comer o vestido já, pra não machucar e ficar exposto, né? Uhum. Tentar nivelar aqui os buracos que você fez. Aqui, né? Não. Do outro lado? Não. Desse lado aí mesmo, mas mais o lado de cá, pra fora. Aqui, assim? É. Aí. Então, aqui, tá doendo porque tu tentou puxar essa pele aqui, ela tá bem sensível aqui, entendeu? Se a gente tentar puxar ela aqui, ela vai te doer a beça. Então, eu vou tentar tirar o máximo dela, assim, sem a gente machucar. Mais do que já tá, né? Tá vendo? Isso aqui tudo, ó, te incomoda, não incomoda? Uhum. Então, isso aqui já é o leite da tua mão. Isso aqui com aço, sai tudo? Aqui, se eu for tentar, eu te machuco. Machuco e não sai legal. Então, assim, não é jogo, sabe? Uhum. Vale muito a pena. Se eu for colocar o ácido hoje, vai te arder um pouquinho. Vai sentir um pouquinho de dor, porque tá aqui, né? Nessa parte que eu tento tirar, tá bem sensível. Nas outras, não. Tu quer tentar colocar? Vale, quero. Porque eu já limpei bastante, né? Aí a gente coloca o ácido aqui e depois você, uns 13 dias, você volta. Que dia que tu volta trabalhar? Ah, não, mas ela fica com uma... Consegue, né? Consegue. Porque aí tu tem que ter uma solução, né? Pra tua vida. Não, e dá pra acabar com isso, porque aí não tira direito, porque... Não, e se você não cuidar dessa tua unha, então ela vai ficar toda assim, esse lado vai começar a te doer. Tua unha vai começar essa ponta, encosta nessa, porque vai espremer o teu leite aí, minha filha. A dor é gigante. Tem muita gente que vem assim, já com um grau bem avançado, sabe? Aí eu guardo esse vídeo, aí quando eu vim a tirar todas as peles, eu junto um vídeo no outro. Faz um... E faz um... Tá vendo? Tante pele. Uhum. Por isso que tu vai toda semana na manicure, né? É. Pra tentar limpar. É porque assim, eu não sou abusada. Eu vejo o vídeo demais pra eu saber que não vai ser abusada. Tu viu o vídeo que eu pus ontem nos stories, nos tiktok? Perco um. Tu viu daquela menina? Eu sigo. Que tava bem parecida com o teu? Uhum. Ela fez isso, ela cortou aqui, ela parou. E aí, minha filha, podia nem tocar. Aí o dela doeu um bocadinho, porque tava bem infeccionada e tava muito complicado. Então, quando eu vi o dela, eu falei, graças a Deus, eu não continuei. Porque eu acho que se a gente faz continuar o cutucado, eu não vou ter ficado assim. Exatamente. Isso. Eu te sigo no Instagram, no tiktok, no LinkedIn. Às vezes você cutuca em casa e dá um jeitinho? Tá, mas... Pode ser que também não dê, né? E aí, como é que tu vai fazer? Não, aí a pessoa tem que ter o mínimo de talento pra dar um jeitinho, né? Eu não tenho. Tão nenhum? Não tenho. Nem. Tu vê, né? Como é legal isso, cada um na sua área, né? Cada um nasceu com uma coisa. Um cabelo, alguma coisa assim, eu me viro muito bem. Mas com um, né? Eu não tenho que ver, só. Nem da mão eu faço, porque eu não tenho. Eu não tenho que ver com ele mesmo. Talento zero pra essa escolha. Talento zero. 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 Desse ladinho também te dói? Ou é só isso? Ah, é, minha? Eu não posso cutucar demais que eu vou botar o ácido. Eu não posso ver uma pele, menina. O pessoal fica falando no comentário. Eu falando, gente, não mexe no que tá quieto. Desse lado não tá doendo, a gente não mexe. Ela, Nath, até parece que você aguenta, né? Ela tem que aguentar. É. Porque a ideia aqui era o quê? Dar uma limpada pra você ficar calma e bonitinha, né? Mas não tirar tanto, se não bota o ácido, se a gente dou. Mas é só a máscara que tá aqui pra cima, viu? Tá pulando muito na vista, né? É. Pronto, gente, vou parar de mexer. Parar de mexer, que eu não aguento, menina. É por isso que vocês vêm aqui, porque vocês sabem que eu não aguento. Vou ver uma pele. Ah, não dá pra fazer um procedimento podológico e alguém me falar que eu tenho que ver as peles e me tirar, gente. Não dá. Não sei se eu tô na profissão errada. Ó, tu vai sentir um... Daqui a pouquinho tu começa a sentir um negocinho assim. Não sei se tu tá sentindo. Tu sente um negocinho... Meio que ir comichando, sabe? Essa arezinha que tá... Mas não mata, não. Então eu vou esperar. Tomara que eu ache depois do teu vídeo na galeria. Esperar pra pôr esse dedo junto com o ácido. Gente, daqui uns três dias, dez dias, vocês vão ver como que tá isso aqui. Nossa Senhora. Tchau.